olá meus amores bem vindos ao canal receitas e dicas da mariana leite e hoje gente como eu prometi pra vocês não é nesse são joão hoje é dia de são joão bom são joão pra todos eu me trazer uma receitinha típica do nordeste típica aqui do meu estado de alagoas munguzar cremoso gente fácil de fazer não leva ingredientes extremos né todos os ingredientes nós temos em casa e eu vou mostrar pra vocês passo a passo da minha receita tá fiquem comigo viu gente não esqueça de deixar o like aí e inscrever no canal e pra fazer esse munguzar eu vou estar usando gente esses ingredientes aqui que eu vou apresentar para vocês tá nós vamos precisar gente para fazer um munguzar de uma xícara de açúcar uma caixa de leite condensado tá aqui eu tenho gente 500 ml de leite de vaca normal e aqui 500 ml de leite de coco mas não é o coco é industrializado não esse é o coco fresco né eu pedi para o meu pai raspar e eu bati ele tá aqui 500 ml de leite tá e aqui também gente eu vou estar usando uma colher de manteiga é vou usar também cravo da índia e aqui um pau de canela gente que eu esqueci de colocar para cozinhar junto do do milho mas não tem problema fica bom do mesmo jeito com a gente e aqui é canela que a gente bota mas esse é agosto né a gente bota no final e o milho gente eu deixei de molho de um dia e para o outro coloquei ontem à noite e vim tirar é hoje no início da tarde foram mais de 12 horas que eu deixei ele de molho na água e depois para adiantar eu já cozinhei ele tá tá na panela de pressão cozinhei por uma por uma hora até o líquido secar não pode ficar um pingo de líquido gente tem gente que deixa água mas eu não deixo de cozinhar bastante até secar o caldo vou mostrar para vocês então amores olha aqui o milho o milho que eu vou usar gente vai ser esse aqui aquele milho para canjica a munguzá aquele eu deixei ele cozinhar até secar a água tá vendo deixei lá sem esqueci de falar para vocês que em alguns lugares esse milho chama canjica né esse munguzá mas aqui aqui no nordeste aqui na minha região a gente chama de munguzá mas na descrição vocês estão vendo aí canjica né ou munguzá porque é de acordo com os nomes que eles são chamados né esse prato é um prato muito típico agora da não só na festa junina como no ano todo né gente então vou fazer muita quantidade eu vou estar usando essa panela aqui essa panela grande né a panela grande que eu vou transferir o milho pra cá então meus amores já está aqui todo o milho na minha na minha panela agora a gente eu vou adicionar o leite o leite de coco tá vendo gente o leite de coco já está aqui gente como é bastante milho a gente tem que colocar muito ingrediente né gente se esses ingredientes eu colocar for pouco né o leite de coco meio litro for pouco vou pegar mais eu tenho bastante ali foi muito coco que a gente que a gente que a gente bateu no liquidificador para fazer o leite né aí se precisar de mais a gente pega mais e aqui é o leite integral gente meio litro também tá leite integral que eu falo é o leite de vaca leite de caixinha ó gente tá vendo ó e aqui eu vou mexendo ó sempre mexendo gente para não ter o perigo de de pegar no fundo da panela né eu acho que vai precisar de mais leite gente eu vou pegar mais leite de coco e agora a gente 200 por colocar mais 250 de leite de leite de coco gente ó então todo foram 750 de leite de coco e 500 de leite integral e a gente vai sempre mexendo aqui gente só para não grudar né isso é uma delícia gente uma delícia agora só menos de uma colher de manteiga gente só para para quebrar um pouquinho doce né manteiga salgada como eu não coloquei o pau de canela gente eu esqueci de colocar o pau de canela para para cozinhar junto aí eu boto aqui que fica do mesmo jeito só para soltar o aroma dela isso aqui é uma maravilha vou colocar também agora gente uma xícara de açúcar tá tem gente que não bota açúcar né já coloca o leite condensado para eles está ótimo mas para mim não eu gosto de sentir o sabor do açúcar não tão doce foi para o mel né gente também coisa doce demais ninguém merece mas sentir o sabor é muito bom daqui a pouco eu vou tampar e vou deixar ele engrossado gente mas enquanto isso a gente vai mexendo olha aqui gente tá vendo como ele tá eu gosto de munguzar assim gente com mais líquido do que milho tem gente que a gente está sentindo o sabor do milho né mas como é questão de gosto gosto não se discute né mas o meu gosto é esse eu gosto de ter mais líquido mais leite do que milho tá vendo então eu deixo de cobrir bastante o milho o meu munguzar é feito assim coloquei mais leite de coco gente então foram uns foram uns 800 ml de leite de coco aqui né mais de meio litro o coco é a tradição do nordeste né do tradição de do mês de junho então pessoal agora eu vou colocar o ingrediente que não pode faltar no meu munguzar aqui gente esse munguzar bem cremoso gente aí eu vou colocar agora o leite condensado deixa eu baixar um pouquinho de pé eu quero ele bem cremoso gente agora vem ó se você tiver um leite condensado de boa qualidade né gente fica top mas também você usa o que você tiver esse aqui não é tão ruim não meu viu gente ele é bem grossinho tá vendo não vou dizer o nome da marca mas é uma marca ótima tá vendo agora ele vai engrossar pronto gente agora eu vou tapar ele e vou deixar os ingredientes se agregarem né pra ficar o nosso munguzar fica bem saboroso até já olha olha ele aqui gente o nosso munguzar já está engrossando tá eu tô mexendo ele a todo momento daqui a pouco quando ele estiver pronto eu volto a mostrar a vocês experimentando tá vou deixar ele engrossar mais até já então pessoal o nosso munguzar ficou prontinho depois que deixei os ingredientes se agregarem né ficar pegar o sabor engrossou ficou cremoso então a nossa canjica ou nosso munguzar ficou pronto né e eu vou experimentar um pouquinho agora pra vocês verem tá tá olha aqui gente a textura desse munguzar cremoso do jeito que eu gosto ó uma delícia tá quente e agora uma coisinha que não pode faltar né gente pra quem gosta esse aqui é opcional ó e aí 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 muito bom gente tá quente mas já deu pra ver ó vocês estão vendo aqui ó tá uma delícia Daqui a pouco, quando esfriar, eu vou comer E espero que vocês tenham gostado De mais essa receita Uma receita junina Para comemorar o dia de São Pedro Dia de São João Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha E se não for inscrito, inscreva-se no canal Beijo, beijo no coração de todos E até a próxima